Oi, boa tarde, sou Ivone, aquarelista e expositora na Feira de Artes, Cultura e Antiguidades da Praça Benedito Calixto. Tô aqui pra dizer pra vocês que tô colocando dois trabalhos meus para serem sorteados. E pra você participar desse sorteio, você precisa se inscrever no nosso canal, deixar um comentário e deixar um contato. Vou mostrar os trabalhos que estou sorteando. Este trabalho é uma técnica mista sobre papel, é uma aquarela, caneta nanquim e lápis dermatográfico branco. É a Catedral da Sé, aqui em São Paulo. O outro trabalho, também uma técnica mista sobre papel, aquarela, caneta nanquim e lápis dermatográfico branco. É uma ponte estalhada daqui de São Paulo. Inscrevam-se no canal, deixem o seu comentário e participe deste sorteio. Muito obrigada e boa sorte pra você! Tchau! 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 Tchau!